Em Juízes 13, começa uma das mais extraordinárias histórias do Antigo Testamento. Um estranho aparece a Manoá e sua esposa, que não pode ter filhos, e anuncia que eles terão um filho, o qual livrará os israelitas dos filisteus, que agora estavam oprimindo ao povo de Deus. O anjo lhes diz que eduquem este filho como Nazireu, ou seja, dedicado ao Senhor. Portanto, ele não deveria comer uvas, não deveria beber vinho e não deveria cortar o cabelo. Quando eles veem o anjo subindo nas chamas de seu sacrifício a Deus, então percebem que é o anjo do Senhor. Tempos depois, o menino nasceu e lhe deram o nome de Sansão. Ele cresceu saudável e Deus o abençoou. Mais ainda, Deus começou a movê-lo, preparando-o para enfrentar os filisteus. Queridos pais e mães, o capítulo de hoje tem um recado muito importante. Deus deseja que eduquemos nossos filhos dedicados a ele, para que o sirvam e façam a sua vontade. Deus tem planos extraordinários para os nossos meninos e meninas, mas para tanto, nós pais precisamos exercer a paternidade e maternidade com total responsabilidade. E isso implica em cuidar da saúde física, mental e espiritual, nossa e de nossos filhos e filhas. Pense nisso com carinho. Bênçãos para você em seu dia.